Atenção, reiniciou-se a partida. Olhe o poder de Jango que passa a Plin. Este atrasa para o Marques e estende para Cidinho. Avança na esquerda do selecionado e combina muito bem com o Wilson. Escapa o Wilson, avança em boas condições e sentra magnificamente. A pelota vem aos pés e estará. Este atira forte. Gol! Seja de cobrinha, seja do jimbo, ou seja do leão, eu não faço questão. Quero o meu bem-vinho, que nesse carnaval você torta um bocadinho pelo meu coração. Seja de cobrinha, seja do jimbo, ou seja do leão, eu não faço questão. Quero o meu bem-vinho, que nesse carnaval você torta um bocadinho pelo meu coração. Casar, 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 a culpa é mesmo boa, é mesmo taparada. No campo do amor, pelo seu coração, serei bom jogador em qualquer posição. Somente eu lhe peço e é bem pouco que desejo. Cada gol que eu fizer, você paga comigo. Cada gol que eu fizer, você paga comigo. Seja de cobrinha, seja do jimbo, ou seja do leão, eu não faço questão. Quero o meu bem-vinho, que nesse carnaval você torta um bocadinho pelo meu coração. Casar, 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 a culpa é mesmo boa, é mesmo taparada. Seja de cobrinha, seja do jimbo, ou seja do leão, eu não faço questão. Quero o meu bem-vinho, que nesse carnaval você torta um bocadinho pelo meu coração. Seja de cobrinha, seja do leão, eu não faço questão. Seja de cobrinha, seja do leão, eu não faço questão. Seja de cobrinha, seja do leão, eu não faço questão.